Que alegria ter você aqui comigo e vamos juntos louvar ao Senhor através da música instrumental. Por falar em alegria, sabemos muito bem que o coração alegre constitui um ótimo remédio para o nosso corpo. O coração alegre também aformoseia o rosto, ou seja, nos deixa ainda mais bonitos. E a canção de hoje chama-se Jesus, a alegria dos homens. Receba então uma porção dessa alegria. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL